Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo da nossa série de análise fundamentalista, a gente vai identificar como que funciona a questão da gente analisar os indicadores econômicos. Já adianto a vocês que essa aula é mais para aquelas pessoas que, por exemplo, quer apostar em uma moeda a longo prazo. Porque para um trader, no caso, day trade, que faz operações diárias, até mesmo swing trade, os indicadores econômicos são informações para longo prazo. Então, para vocês entenderem, é muito relevante para que quando você for conversar com alguém você tenha assunto para falar sobre indicador econômico. Mas para um trader, no meu ponto de vista, vale muito mais a gente olhar indicadores, no caso, o cara que é fundamentalista, o trader que é fundamentalista, indicadores do dia, que seria o que eu comentei nas aulas anteriores, de você estar analisando as notícias que vai ter no dia. Mas isso também não deixa de ser importante para você entender no processo do seu aprendizado como um trader, tá bom? Então, decifrando indicadores econômicos para o mercado de Forex, tá bom? A gente vai aprender hoje sobre taxa de juros, relatório de emprego, né? Vou dar uma em cima do que eu sei, né? O que eu preparei tudo em cima do que eu sei, né? Como interpretar esses indicadores e uma conclusão e as referências de onde eu alimentei esse conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos lá, introdução. O mercado de Forex é influenciado por muitos fatores, incluindo indicadores econômicos, né? Esse artigo diz que tirar dois principais indicadores econômicos, que é o que eu acho mais importante, tá bom? Que é a taxa de juros e o relatório de emprego, né? A taxa de juros porque vem investidor, o relatório de emprego é para saber como que está a economia do país mediante a taxa de juros, né? Porque não adianta o juros estar alto, mas não ter emprego, entendeu? Quando o juros está alto, tem que ter bastante emprego, porque aí fomenta o investidor a trazer dinheiro para o nosso país, no caso, quando se trata do real, tá bom? Então, os traders do Forex usam esses indicadores como pistas para tomar decisões informadas para entender como interpretar esses indicadores. É importante conhecer a relação entre eles e o mercado de Forex, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a taxa de juros, né? O que é a taxa de juros? A taxa de juros são um dos indicadores econômicos mais importantes que afeta o mercado de Forex, né? Você pode ter certeza que quando acontece a não ser notícia, tá bom? Notícia igual quando morreu a rainha Elizabeth, né? O mercado do GBP caiu, derreteu, entendeu? Isso não é um indicador econômico, e sim um indicador de, tipo assim, que aconteceu no dia ali, é uma análise fundamentalista, mas não é isso que a gente está falando. Então, quando o país aumenta a sua taxa de juros, né? Que eles decidem lá que vai aumentar por algum motivo específico, isso pode atrair investidor para a sua moeda, levando a se valorizar. É igual eu falo para você, imagina se você soubesse que em 92 a gente tinha o dólar um para um. Você deixaria o seu dinheiro no Brasil? Não, você investiria nos Estados Unidos. Só o fato de você, por exemplo, deixar o dinheiro lá na RoboForex, é onde eu deixo parte do meu dinheiro, eu deixo ali na RoboForex, né? Então, só o fato de você deixar ali na RoboForex, você já está valorizando o seu dinheiro. Né? Esses dias ali, o dólar estava 4,70, né? Ele subiu para 4,99. Então, pô, só é um trade, entendeu? Então, é uma boa estratégia essa daí. E eu, no meu ponto de vista, o dólar só tende a cair o nosso dinheiro, só a desvalorizar. Né? Cada vez mais. Por isso que eu falo, tenta vir para o Forex, porque até nisso você ganha. Não precisa nem ser um profissional. Simples fato de você estar deixando o seu dinheiro na corretora, a própria taxa de câmbio ali já vai estar valorizando o seu capital ali com o decorrer do tempo, tá bom? E aí, por outro lado, quando um país diminui suas taxas de juros, isso pode desencorajar os investidores a investir na sua moeda, né? Então, quando a taxa de juros está baixa, não faz sentido você colocar o teu dinheiro. Igual que, ah, vou deixar o dinheiro no Brasil? A pessoa vai perder. Não cobre nem a inflação, o que rende, por exemplo, numa carteira de poupança, né? Não compensa deixar o dinheiro aqui em nenhuma corretora do Brasil. Não compensa, não compensa mesmo. Tanto é o que eu opero em índice, eu jogo tudo nos meus robôs do coptrade, enfim, dos meus robôs que eu tenho, tudo que opera dólar. Eu tenho apenas um que opera índice. Na verdade, dois. Dois robôzinhos que operam índice ali, quase a mesma estratégia, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês, né? A taxa de juros é dessa maneira que ela funciona, tá bom? Agora, e o relatório de emprego, né? Como que funciona? Então, uma pincelada aqui, uma breve explicação em cima do que eu sei, tá bom? Outro indicador econômico importante que afeta o mercado de fórex são os relatórios de emprego, né? A taxa de emprego é um exemplo de um relatório de emprego que pode influenciar a demanda pela moeda de um país. Porque quando tem emprego, pessoal, para você entender como funciona, quando tem emprego, as pessoas consomem. Então, consequentemente, a moeda vai girar, entendeu? Então, se não tem emprego, as pessoas não consomem. Então, tem que entender essa relação aí. É muito simples de entender. Pô, como que está a saúde do Brasil? Ou tem emprego no teu país? Ah, cara, está muito ruim de emprego. Então, tipo, a economia não está boa. Porque quando você vai... Não é na cidade, não, tá? Pessoal pode falar, mas ali na minha cidade tem emprego. Na outra, não tem. Vamos ouvir de um modo geral. O país, como que está de emprego? A taxa de emprego está aumentando. Isso aí, gente, você dá um Google ali, você vai saber. Se nos últimos seis meses aumentou ou diminuiu a taxa de emprego, entendeu? Então, se o relatório for negativo, com a alta da taxa de desemprego, a moeda pode se desvalorizar. Por outro lado, se o relatório de emprego for positivo, as taxas de emprego, a moeda vai valorizar. Por que que valoriza e desvaloriza? Eu já expliquei. Porque as pessoas consomem. Então, quanto mais a moeda... Por que que o americano é consumista? Mas olha o poder de compra que eles têm, entendeu? Enquanto você trabalha ali, você não, a pessoa CLT trabalha, por exemplo, dez meses para comprar um iPhone, que é em torno de dez mil reais ali, a pessoa que ganha mil e trezentos, mil e pouquinho, ela vai trabalhar o quê? Uns oito meses para trabalhar, para comprar um iPhone da última geração. Lá nos Estados Unidos, não leva um mês para ele comprar. Então, olha o poder de compra que eles têm lá, entendeu? Por que que a moeda deles não se desvaloriza? Cada vez mais ela cresce por conta disso. Então, é o poder de compra que fomenta a economia, né? Se não tiver pessoas para comprar, não tem emprego, por exemplo, olha como acarreta o negócio. Se não tem emprego, não tem consumo, entendeu? Se não tem consumo, as empresas têm de o que a falir, porque a empresa vive do quê? Do teu consumo, consumo de roupa, consumo de tecnologia, consumo de comida, é tudo isso, entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra e quando você começa a entender isso, é bem legal, é bem bacana, tá bom? Então, os traders de Forex monitoram esses relatórios para tomar essas decisões. Que tipo de trader faz isso? Como eu já disse no início, os holders. O que é um holder? Aquele que olha na moeda a longo prazo. Se for pôr, ali tende a valorizar. Uma troca de política, a moeda tende a valorizar ou desvalorizar, entendeu? Também é uma coisa que influencia bastante. Enfim, mas é por aí o caminho aí. Caso você queira aprender mais, vou deixar até uns lugares aqui que eu gosto de fazer bastante pesquisa, tá bom? Então, como interpretar indicadores econômicos? Para interpretar indicadores econômicos corretamente, os traders de Forex precisam entender a relação entre os indicadores de Forex, né? Entre os indicadores de mercado do Forex, né? Eles também precisam estar cientes dos outros fatores, porque influencia muita coisa, né? Porque a moeda tá... O país tá ruim que a moeda vai cair. Não necessariamente, tá bom? Então, tem tudo isso que influencia. Então, tem outras coisas como notícia política e eventos mundial, né? Pô, o país tá bom, tá tudo legal, mas vem uma pandemia. Pô, é mundial isso, entendeu? Então, os traders devem usar essas informações para fazer previsões informadas sobre o mercado de Forex. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que eu fiz até um certo capital bacana, até um certo lucro bom, mas poderia ter feito muito mais. Não tem aquele ditado antigo, depois da tempestade vem a bonança? Então, toda vez que você vê uma notícia muito forte num país, numa moeda, tipo, quando a princesa, a rainha Elizabeth morreu, o que aconteceu? O mercado de GBP caiu muito. Quando veio a pandemia, mundialmente, tudo que você comprou estava barato. Você esperou ali dois meses de pandemia, né? O primeiro mês ainda caiu bastante, né? Mas o segundo mês... Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você vê uma desgraça acontecendo, né? Tipo assim, perdão da expressão, mas realmente uma coisa ruim acontecendo, você pode ter certeza que esse mercado vai reagir. Então, quando ele cai, são oportunidades para você, como um holder, comprar. Então, pode ver que tudo caiu, as ações aqui no Brasil caiu, americana, tudo quanto é lado, caiu. O único lugar que subiu as coisas, que aumentou até o número de bilionários, foi na China. Mas no resto, todo mundo estava tudo barato, entendeu? Então, tipo, isso é uma oportunidade que a gente tem. Infelizmente, os traders grandes mesmo, tipo, até eu leio um livro uma vez, chama Jess Livermore, como operar no mercado financeiro. Se eu não me engano, foi esse. E é um livro que ele explica sobre um trader, chama Trader da Montanha. Diz que era um senhor muito rico, que pegava só as grandes viradas de tendência. O que é virada de tendência? Como eu expliquei para vocês, sabe quando você traz uma linha de tendência de baixo, igual eu expliquei nos vídeos anteriores, na parte de análise técnica. Então, ele pegava isso daí junto à notícia e pegava aquelas viradas grandes de mercado. Grande mesmo. Você fazia, e dizem que em média ele fazia quatro trades no ano. Para você ter uma noção. Então, quatro trades no ano é muito pouco. É muito pouco mesmo. Gente, frenético aí. Eu chego a fazer, meu Deus, mil trades por ano, dois mil trades por ano. Ele fazia quatro. E ele dá essa analogia que ele chamava de Trader da Montanha. É um senhor que vivia na montanha. E dizem que ele só pegava essas... O pessoal ligava para ele, para influenciar. Ela estava tendo uma notícia assim, assim, assada e tal, tal, tal. Daí ele se preparava e fazia um trade forte. É bem interessante também esse tipo de análise. Juntava análise técnica com análise fundamentalista. Tudo isso que eu estou passando para você. Tá legal? Então, é importante lembrar que nenhum indicador econômico pode prever com precisão. A gente sabe que, pô, está caindo, está merda, vai dar ruim, né? Então, vamos esperar um momento para a gente entrar. Aí você une tudo. Análise técnica com análise fundamentalista. Aí você fica bem legal, tá bom? Então, é importante lembrar que nenhum indicador econômico pode prever, né? Com precisão, o que acontecerá no mercado de Forex. Mas eles podem fornecer pistas. Tá legal? Então, uma conclusão. Os indicadores econômicos são importantes para os traders de Forex. Dois dos principais indicadores econômicos que afetam o Forex são as taxas de juros e relatórios de emprego. Isso eu já comentei. Então, os traders de Forex devem usar esses indicadores juntamente com outras informações relevantes para fazer previsões informadas sobre o mercado de Forex e tomar decisões de negociações inteligentes. Pessoal, isso aqui é coisa que vocês vão aprender, mas assim, eu falo que vou usar muito pouco. Mas, tenta lembrar. Quando acontecer qualquer coisa ruim, tanto no mercado brasileiro quanto o que eu tenho, lembra disso. Você pôr, é oportunidade. Infelizmente, né? Uns choram e outros vêm de lenço. Tá legal? Então, referências de onde eu peguei algumas informações. Invistopedia e a FxCM. É um indicador econômico muito legal. Gosto bastante de olhar esses sites. Dá um print aí, né? São lugares que você consegue informações aí sobre todo esse assunto que eu passei para vocês. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí também. Tá ok? Se você quiser alguma coisa de rentabilidade em piloto automático, a gente tem CopyTrade. A gente tem todos os serviços aí para te ajudar. Caso você seja um trader, a gente tem boleta para que você opere com mais facilidade no MetaTrader 5. Enfim, temos todos os materiais aí para poder ajudar você. E se você está gostando do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative a notificação porque está saindo vídeo, pelo menos semanalmente, sobre o conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.